É o DJ Pedro, dia de vento Pra barulhar o paredão É o DJ Malão Corrido Que delícia, ela senta na pica bem devagarinho Faz um acentinho na piroca Então capa treta, prepara a buceta Que hoje tu vai tomar cocota Pensa nela brisada, sentando pelada Babando toda minha piroca Foi loucura de meu Deus Oi que não havia gostos Ah, ah, ah Ela treme a bunda bem devagarinho Faz um macetinho do jeito que nós gosta Tremia a bunda bem devagarinho Faz um macetinho do jeito que nós gosta Vai, vai balançando a popota Vai, vai balançando a popota Ela tremeia a bunda bem devagarinho Faz um macetinho do jeito que nós gosta Vai, vai balançando a popota Vai, vai balançando a popota Vai popota, vai popota, vai popota Vai popota, revolando devagar Ela treme a bunda bem devagarinho, faz o macetinho do jeito que nós gosta Vai, vai balançando a popota Ela treme a bunda bem devagarinho, faz o macetinho do jeito que nós gosta Vai, vai balançando a popota Vai, vai balançando a popota Vai popota, vai popota, vai popota, vai popota Vai, vai balançando a popota Amém.